Eu vou fazer legumes assados. Estou usando a abóbora Hokkaido, essa abóbora japonesa. Ela tem uma doçura natural, muito especial, muito docinha, muito gostosa. Riquíssima em beta-caroteno, esse antioxidante natural. Agora eu vou cortar a batata doce. A batata baroa. Eu escolhi esses legumes porque dá pra gente usar com casca, com tudo. São cascas finas e quando cozinham, elas ficam bem macias. Você praticamente não percebe, mas elas são nutritivas. A casca normalmente contém até mais proteína do que a própria polpa do vegetal. Pra dar um pouquinho mais de sabor, eu vou colocar um pouquinho de alho amassadinho. Vou temperar com sal, azeite e o tempero vai ser o alecrim. E claro que você pode usar outras ervas, temperos que você quiser. Orégano fresco fica muito bom. manjericão, manjericão, hortelã grosso. Mas eu acho que alecrim no forno, essa combinação alho, azeite, alecrim, sal, é tipo muito perfeito. Então, deixa eu dar uma misturadinha um pouquinho. E eu vou colocar no forno também a 180 graus por 35 a 40 minutos. Eu vou tirar os legumes do forno. Que cheirinho bom! Se você gostou dessa receita, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e deixar o seu like. E aí